Olá, meu nome é Isabel Ribeiro, sou idealizadora e coordenadora do projeto Teófilo Otônico Capital Mundial dos Valores Humanos. As histórias são um verdadeiro manual de vida, pois trazem lições importantes que nos ensinam a lidar com a vida do jeito que ela é. Eu vou contar para vocês a história consertando o mundo. Era uma vez um garotinho de 7 anos que chegou para o pai dele, pai, pai, vamos brincar? E o pai estava muito ocupado, pegou o mapa do mundo, picou todinho e falou, filho, monta esse mapa aqui e depois que você montar eu brinco com você. Achando que o garoto ia demorar ali umas 2 horas. E passa uns 15 minutinhos e o garoto volta lá com o mapa todo montado. Aí o pai falou, uai, meu filho, você não sabe como é que é o mundo? Como é que você conseguiu montar o mapa todo certinho e tão rápido? Aí o garoto falou, pai, realmente eu não sei como é que é o mundo ainda não, porque eu não estudei isso ainda na escola, mas eu sei como é que é o homem. Do outro lado do mapa que o senhor me deu tinha a figura do homem. Eu fui consertando o homem, pai, acabei consertando o mundo que estava do outro lado. Qual que é a lição dessa história? Para a gente consertar o mundo, nós temos que consertar o homem. Como é que a gente conserta o homem? Desenvolvendo valores, virtudes no seu coração. Desenvolvendo moralos. Obrigado.